E aí pessoal, tudo bem? Tia Drinca na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Estou de volta aqui ao Ark Survival Evolved e estou aqui no servidor Aperte o Shift. E hoje eu estou assim, como posso dizer, desprevenida. Estou sem roupa, galera, porque hoje é dia de PVP e eu não vou ficar desperdiçando minha armadura de metal por aí. Então, se a gente quer passear por aí, se por ventura algum player me matar, não vou perder nada demais. Mas, enfim, estou aqui no oeste, na minha base do oeste e me deparei com um escorpião, galera. Um escorpiãozão aqui, tá? Então, decidi domá-lo, tá? Decidi domá-lo, tá aqui. Deixa eu colocar as Narco Berries aqui pra dar uma melhorada aqui no Torpor. Eu consegui derrubá-lo apenas com o Stilling, porque eu sou assim mesmo. Eu faço domação na vida louca, tá? Não usei flechas narcóticas, como vocês podem ver aqui, ó. Não tenho nada de flechas narcóticas, tá? O slot de arma tá desativado aqui, ó, tá vendo? Não estou com a minha arma, nem com a minha crossbow, porque eu não tô afim de perder minhas coisas por aí, né? Eu estou apenas com a minha pike, a picareta e o machado, né? Eu tava ali construindo uns negocinhos ali de cana e tal, e aí, de repente, escutei um barulhinho de escorpião. E como eu nunca domei um escorpião, eu decidi domá-lo, tá? Ele é level 68... Não, 64. Level 64. E é um macho. Deixa eu aumentar o torpor dele aqui. E como todos sabem, a gente doma escorpião com carne podre, galera, tá? Então, agora é nós aguardar mesmo aqui. Vamos aguardar um pouquinho, diminuir a fome dele. Ó, a fome dele tá muito alta ainda. Nossa, ele tem mil de vida. Mil de vida, 320 de estamina. 2.400 de fome. 232 de peso. 135% de melee damage. Ok. É um bom espécime pra gente ter na nossa tribo. Certo? Então, a gente vai continuar aqui a domação. E assim que tiver pelo menos a metade do Taming, eu volto pra mostrar pra vocês aí. Pra gente continuar vendo como é que vai ser essa domação. Eita, bicho feio, mano. Ele é muito feio. Nossa. Dá um desespero. Olha aqui, ó. O ferrão dele. Ele se machucou bem. Só pedrada na cabeça. Pedrada na cabeça. Pedrada na cabeça. E aí, bumf. Caiu. Mas é isso, galera. Aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Ok? Bom, galera, tá aqui 50% aqui a domação. E eu tenho que conseguir mais Narco Berries aqui. Eu tenho medo que não aumente muito o topor ali. E aí, falte frutinha. Só que Narco Berries, saco me, né? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas, enfim. Estamos aí. Até então, tranquilo. Vamos conseguir domar nosso primeiro escorpiãozinho. Vamos ver aqui o que a gente pega. A gente pega de tudo. Mais fibra do que outra coisa, né? Eu quero Narco Berries. Três Narco Berries. Vamos lá. Quero Narco Berries. Vocês devem reparar aí que eu faço as minhas domações muito na vida louca mesmo. E da forma mais primitiva possível, né? Enquanto todo mundo aí tá domando de forma mais moderna, com flechas narcóticas, aquela raçãozinha. Eu nunca fiz ração. Se não fosse a ração que o Mami me arrumou no vídeo passado, não teria conseguido domar três macaquinhos tão fácil. Realmente, com ração é extremamente mais fácil. Mas é aí que tá. Eu tô sem tempo. Eu fico sem tempo de jogar aqui pra fazer ração e tal. E como a gente tá em época de PVP, não tem condição de ficar dando mole no quintal fazendo plantação. E, enfim, né? Vem nego por cima e te mata. Sem dó nem piedade, né? Então, assim. Eu vou fazer algumas plantações em breve. Eu vou trazer no canal alguma coisa a respeito de plantações que eu acho que vocês gostariam de aprender como fazer, né? Então, é interessante também trazer as plantações e como fazer as rações, inclusive, tá? E eu vou trazer sim. E, bom. Não pega. Vamos? Pega? Eu, hein? Não quer pegar. Vamos lá. Vamos ver como é que ele tá aqui. Conseguimos mais seis Narco Berry só. Eu podia ir ali em cima pegar o Trike, mas estou com preguiça. Vai assim mesmo e eu acho que vai dar certo. Bom, então eu vou dar um corte aqui e eu volto quando a barrinha de Thumming estiver completa, hein? Então, é só esperar. Galera, tá quase... Tá quase. Tá bem pouco. Acabei de matar um Dilo aqui. Eu tava me atrapalhando essa coisa. Tá quase, hein? Olha só. Eu acho que nem vai precisar mais de Narco Berries. O Thumming dele... A Barra de Torcô tá boa e o Thumming tá alto. Tá quase mesmo. Falta pouco, gente. Agora é só aguardar que a gente vai ter um escorpiãozão. Olha só que loucura de escorpião. Meu Deus. Eu vou precisar fazer a cela dele. Eu acho que eu não tenho os itens necessários pra fazer a cela. Será que dá tempo de mostrar? Eu não sei se a cela dele dá pra fazer por aqui. Deixa eu ver... Acho que é essa aqui, ó. Acho que eu tenho os itens, sim. 170 Raid, 95 fibra, 30 UD. Perfeito. É facinho de fazer. Acho que eu tenho lá. Já vou fazer e vou mostrar pra vocês aí ele com a cela. Agora eu tenho que começar a pensar no nome que eu vou dar pra ele, né? Ele é tudo lilás aí, né? Meio doidinho. Sei lá. Parece... Parece um caranguejo. Isso sim, com essas patas vermelhas aí, viu? Ai, deixa eu botar o nome de caranguejo. Não, deixa eu ver. Ah, escorpião rei. Olha lá, falta pouco. Vou botar o nome dele de escorpião rei. É. Vai se chamar escorpião rei. Falta muito pouco. Mais uma comidinha aí e pronto. Vamos, Phil. Mais uma narco berry pra você ficar com fome. Olha ele comendo. Ele come com essas patinhas da frente. Que loucura. Olha isso. Fala escorpião, escorpião. Acabou de sair ou entrar do jogo. Não sei, que eu não vi direito. Só vi o nome escorpião. Ok. Vamos, filho. Come. A última. Vai, pra você ser meu. Vamos lá. Escorpião rei. Venha reinar do meu lado aqui. No arco. Vamos dominar esse mapa inteiro. Vamos lá, galera. Vamos lá. Falta pouco. Muito bem. Primeira vez que eu domo um escorpião. Por isso que apareceu isso daqui. Deixa eu tirar meu print básico. Como sempre. Mais um bichinho adicionado ao meu dossiê aqui. Né? Muito legal. Olha só quanto que eu já domei, gente. Olha isso. Que massa. Muito legal mesmo. E vamos colocar o nome de escorpião rei. Escorpião rei. Eu não vou colocar o tio. Porque aqui tem problema de acentuação. De repente fica ruim. Deixa eu ver se não fica. Não, não ficou. Vamos ver se fica ruim. Escorpião rei. Deu certo. Deu certo, galera. Olha, muito bem. Following Drica Gamer. Ele ficou level 80, povo. Ele era 64. Ficou level 80. Depois de tomá-lo. E agora vou conduzi-lo até a minha base. Vem, fio. Corre, meu anjo. E vou fazer a cela. Vamos? Rapidão, cara. Vambora. Vem. Vem. Eu preciso de comida. Preciso de comida. Vou comer frutinha mesmo. Só comer. Olha aí. Vi um bicho. Ah, não era bicho não. Ai, que medo. Eu vi dois carnos aqui perto. Dois carnos. Cadê ele? Ele não me acompanhou? Bugou? Cara, você bugou, mano. O problema dos bichos aqui é que eles bugam assim nas pedras, sabe? Se você não tiver cuidado pra fazer ele te seguir, ele fica bugado assim. É fogo, viu? Vem, escorpião rei. Vamos lá. Muito bem. E tá dando aquela lagada breve, né? É a lagadinha que sempre dá e depois passa. Como se trata de um bichão, não vai dar pra entrar com ele pelo portãozinho que eu tenho aqui. Vou ter que dar a volta por tudo isso aqui pra poder entrar com o portãozão. Vamos lá. A sorte é que o servidor tá tranquilo hoje, apesar de ser PVP. A galera não entrou ainda. Acho que eles vão ficar mais à noite. Vem. Depois eu vou sair pra upar o escorpião. Mas isso aí eu mostro pra vocês em outro vídeo. Eu vou começar a upar os meus bichos e eu vou fazer uns vídeos aí upando cada um. Vem, escorpião rei. Entra. Beleza. Bora. Fechar aqui, né? Vamos fazer a cela pra ele agora. Nossa. Aguarda aí que eu já venho, hein? Vamos lá. Preciso de raid. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho bastante raid aqui, ó. Vamos ver aqui a cela dele. O que é que precisa? Fibra. 95 fibra. Tem bastante fibra aqui também, ó. Vai, vai. Aqui. 79. Ah, vai tudo de uma vez, vai. Ok. Cela de bum nos corpios. Feita. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Selinha pronta. E... Eu vou tirar essas bagaças daqui porque fica atrapalhando. Pronto. Vamos colocar a cela no nosso amiguinho escorpião agora. Agora. Sim. Prontinho. Vamos fechar aqui. E vamos sair pra dar umas voltas de escorpião aqui. Vai. Olha aí. Olha isso. Que loucura, galera. Ó, ó, ó. Deixa eu virar assim, olha. Pra vocês verem, ó. Ui. Olha isso. Muito bom. Vamos matar um bichinho aqui. Pra gente ver como é que é. Deixa eu virar um bichinho básico aqui. Tinha uma tartaruga por ali, mas eu não sei se é viável eu mexer com tartaruga. Procurar um parasauro, sei lá. Ó. Ele é bom, hein. Corre bem. Só esse barulho dele que é assim, nossa senhora, me dá uma agonia, uma aflição. E esse bicho aqui, tá bugado? Ah, meu filho, eu sinto muito. Agora que tu vai se ferrar. Ai. Eita, levei porrada. Não. Pegar você por trás, cara. Não vira, não. Ai, se ele desbugar, ele vai vir atrás de mim. Ih, tá sangrando. Ai, vai. Mata, 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 mata. Ih, a estamina dele tá acabando. Ah, não, mano, não. Não me coisa. Pera aí. Pegar você pela bunda. Não, não. Por aqui, cara. Ô, bug do caceta. Não, pera. Calma. Muita calma nessa hora. Aqui. Pela bunda. Mata, 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 mata. Aê. Muito bem. Isso quer dizer que ele upou, hein. Ele upou. Nós vamos colocar, deixa eu ver. Um pouco mais de melee damage nele. Vou começar a upar mais melee damage. Né? Ótimo. Perfeito. Temos aqui um escorpião. Isso é muito legal. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.